MENINO GATO Somos PJ Masks, os heróis de pijamação PJ Masks! Eu tive uma ideia melhor Vou pegá-la agora mesmo Super velocidade de gato O que? MENINO GATO Se divertindo aí em cima, gatinho Coloque um no chão, robô Super músculo de lagartu Vou dar um presentinho para vocês Que tal árvore? Vamos fazer as coisas juntos dessa vez Primeiro eu tiro o lagartixo voando E depois... Esperem, que tal um super pulo do gato? Super camuflagem de lagartu Devolva isso! Espere, o que está fazendo? Pare com isso! Super músculo de lagartu! Não! Vou pagar por isso da próxima vez, PJ Masks! Agora nós vamos trancar essa máquina no QG PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Se livrar de uma máquina multiplicadora não é tão fácil assim Não é, meu amigo robô? Os PJ Masks salvaram o dia! De novo! Mas foi por muito pouco Um de nós estava querendo fazer tudo sozinho Desculpe, só queria que vencêssemos E nós vencemos, certo? Agora, o que nós vamos jogar? Basquete? Vôlei? Na verdade, vamos jogar futebol! Olhem quantas bolas! O Romeo deve estar praticando multiplicação de novo Mas como? O multiplicador está guardado! Vamos conferir! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvá! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia! A Amaya se torna... Corujina! Ei! O Greg se torna... Lá, artichu! É! Connor se torna... Menino Gull! O PJ Masks! Ouvidos de gato Eu ouvi o Romeo Como pegou isso? Estava guardado Por isso que você nunca será um gênio como eu Assim que eu inventei a máquina multiplicadora Eu a usei nela mesma para criar uma reserva Aqui está ela Multiplicando a máquina multiplicadora? Robôs multiplicados? Lagartixas ofegantes Nós temos que pegar aquela máquina Eu tive uma ideia Eu vou por cima e pego do Romeo Depois passo para você, menino gato E você entrega para o lagartixo e... Eu tiro a coisa brilhante e a desligo Aguardem pelos meus super músculos de lagarto O rugido de gato Ele é tão alto que pode quebrar a máquina Espere! Hora de fazer mais robôs E então temos quatro Rugido de gato Opa! Quanta gentileza multiplicando o meu exército robô Exército robô? Isso mesmo! Finalmente todos no mundo inteiro farão exatamente o que eu mandar E se não quisermos? Então os meus robôs vão pegá-los E segurá-los no ar até que façam Se os robôs fizerem isso As pessoas vão fazer o que o Romeo mandar Muito bem, de volta ao nosso plano Atirar bola de pelo Certo Seguiremos o plano só nós dois Agora onde foi parar a máquina multiplicadora? Super olho de coruja! Ali! Não! Devolva isso, sua tola isloaçante! O botão de bola de pelo emperrou Ele não para de atirar Está tudo bem Não aconteceu nada É, eu estou bem também Pelos bigodes de gato Menino gato Você foi multiplicado Eu sei Eu sei também Mas por que a aparência e a voz deles são diferentes? Por causa dos nossos poderes A máquina multiplicadora pode não funcionar bem São os robôs! Vejam! Peguem a máquina agora, robôs! É para multiplicar vocês, não os PJ Masks Jogue minha máquina, menino gato! Eu arranco a coisa brilhante! Eu não consigo, tem muitos robôs Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras É, é! Répteis motocionistas! Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele Nós vamos rolar esses robôs! Wihi! Uau! Yeah! Tchauzinho, robôs! Não tão rápido! Parece que suas cópias têm um outro plano O que estão fazendo? Façam rolar em para longe Eu tive uma ideia melhor Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra-tonto Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido Vou rolar o meu o mais longe que puder É um exercício incrível Tchau! O que é isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles pechinhos de pijama no ar Temos que pegar aquela máquina de volta Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa Eu tive outra ideia E com os meninos gatos Não tem como falhar Vamos usar os troncos para cercar o Romeu Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois Rápido! Seus pechinhos de pijama Os robôs! Vamos construir uma armadilha e acioná-la quando eles chegarem Vamos construir uma catapulta de robô Se eu correr em cima de um tronco super rápido Vai fazer os robôs tropeçarem, com certeza Esperem, parem! Nós precisamos dos troncos! Eu te preciso! Parem! Sigam o plano! Por favor! Vamos seguir o meu plano! O meu! Esperem só até verem minha catapulta Isso é terrível! O que será que deu neles? Estão fazendo os planos deles Como você! Eu posso consertar isso Vou pegar a máquina Não se preocupem O menino gato estica a pata E pega o multiplicador Estou passando Robôs! Peguem os pechinhos de pijama! Você arruinou o meu plano Ei! Você arruinou o meu Cuidado! Essa não É muito pesado Uma cópia do menino gato, mestre Uma cópia do menino gato, mestre Isso é uma catástrofe! Deveria ter nos ouvido Somos uma equipe Lembra disso? Sinto muito Eu esqueci E minhas cópias também esqueceram Desculpem É hora de ser um herói! Super velocidade de gato! Se soltarmos as cópias Então poderemos vencer os robôs Alguma ideia de como? Equipe? Eu tenho uma ideia ótima Os PJ Masks Eles estão naquelas árvores Atrás de vocês Soltem os meninos gatos E vão atrás deles Parem, latas velhas Eu estou quase saindo É uma armadilha Muito bem, meninos gatos Vamos usar suas invenções Olá! Olá! Lá vem o restante Vamos para nossas posições Aqui, robô! O que as pastinhas de pijama estão tramando? Agora o último Super velocidade de gato Pegue aquele gato, robô! Não, 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 não Saia de cima de mim! Nós conseguimos Aqueça seus músculos de lagartixo Mas se eu puxar a coisa brilhante Vocês vão desaparecer Não vamos desaparecer Só voltaremos a ser um único menino gato Isso sim é uma equipe Puxe, lagartixo Super músculo de lagarto! Né! Né! Eu pegarei vocês pastinhas de pijama Se livrarão do meu exército O robô Mas nunca se livrarão de mim Vamos trancar essa junto com a outra PJ e Masks Pela vitória comemoramos Porque durante a noite O dia a salvamos! Tudo voltou ao normal E você voltou ao normal também, Connor Completamente Agora, o que nós vamos jogar hoje? Que tal jogar basquete? Futebol! Eu adoro futebol! Vamos jogar! Ahm... Por que vocês não decidem o meu lugar? Lagartixo tamanho gigante Na escuta, Greg Aqui é o Connor Câmbio Ahm... Onde foi parar meu walkie-talkie? Hum... Isso! Hum... Nojento! Na escuta, Greg Hum... Ah, aqui está Obrigado, Lionel Oi, Connor Ah, espere Quero dizer Copiado, Connor Câmbio Oi, Greg O que está fazendo? Arrumando meu quarto Está um pouco bagunçado E minha mãe não vai me deixar ir ao desfile amanhã Se eu não arrumar O desfile vai ser incrível Você quer ver o carro alegórico de lagarto? Quero! É o meu favorito Então é melhor começar a arrumar Eu vou para o QG com a Maia Caso algum vilão noturno Tente arruinar o desfile Ir para o QG? Sem mim? Nem pensar Mas e quanto ao seu quarto? Não se preocupe Eu arrumo essa bagunça depois E eu quero pegar a minha câmera para o desfile Ela deve estar no QG Hum... Eu não consigo encontrá-la aqui Tudo bem Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maia se torna A Maia se torna Corujita! Greg se torna Lagartixo! Connor se torna Menino gato Lagartixo, aqui está tão bagunçado quanto o seu quarto Você disse que arrumaria aqui Certo, eu ia arrumar Mais tarde A máquina de fedor do Romeu E o encolhedor também Era para você colocá-los em um lugar seguro É! Eu sei, mas... Tudo bem Vamos ficar de olho no desfile enquanto você arruma tudo Sem brincar com as engenhocas do Romeu, Lagartixo Está bem Mas acontece que não é brincar ter usar o encolhedor para arrumar o QG Eu sou o Romeu E assim que eu arrumar o meu quarto Eu vou dominar o mundo Ha! 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 Hum... O que será que esse botão faz? Au! Ah! Serpentes rastejantes! Agora isso é um aumentador! Incrível! Oi, pessoal! Olá! Lagartixo! Quem fez isso com você? Eu... Meio que posso ter me atingido com o encolhedor do Romeu Mas no modo reverso Então agora estou grande! Não se preocupe Vamos te trazer de volta ao normal Não! É mesmo incrível ser O Lagartixo Gigante! Eu vou impedir qualquer um que queira tragar o desfile Eu sou o enorme! Oh-oh! Encrenca na pista do desfile É a Garota Lunar! Para o felino móvel! Um passo para o lagartixo Um salto enorme para o lagartixo-ossauro gigante! Roar! Esse desfile será meu, Mariposas Vamos roubar os carros alegóricos e me tornar a rainha do desfile Agora aplaudam minhas graciosidades lunares! Roar! Pernas esboaçantes! O que está acontecendo? Farei vocês chegarem à pista do desfile super rápido! Roar! Roar! O que? Roar! 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 Estou aqui para te impedir de pegar os carros alegóricos Principalmente o do lagarto É o meu favorito! Nem pensar! Assim que eu pegar todos, eu levarei o meu desfile lunar até a rua principal e acordarei todo mundo! Peguem, Mariposas! Boa! Está difícil encontrar a ajuda que preste esses dias Preste a lunar! Mariposas, peguem os outros e me sigam! Vamos! Levantem logo! Vocês não estão usando as antenas com força o suficiente Não podemos deixar que todos acordem e a vejam Mas não se preocupem, eu tenho um plano Espere! Eu também! E o meu é grande! Lagartixo, o que está fazendo? Vou aumentar a caçamba! Se ela ficar um pouquinho maior, será perfeita para segurar a garota lunar e as mariposas! Essa não! Essa sim! Rápido, lagartixo! Engolhe a mariposa! Não se preocupe, eu arrumo isso depois! Eu só preciso deixar a caçamba ainda maior! Cuidado! O grande PJ Masks cometeu um grande erro Espere! Quem precisa de uma prancha lunar quando tem uma super mariposa? Esse aumentador é meu! Todo meu! E agora eu vou ter todos os carros alegóricos Eu só preciso de mais mariposas gigantes E mais uma coisa Tchauzinho, lagartixinho! Ah, mas você é só um mini lagartinho agora O que nós vamos fazer agora? Pegar o aumentador e fazer eu ficar grande de novo! Não, lagartixo! Primeiro vamos arrumar a bagunça de mariposas gigantes que você fez Está bem Corujita, faça as mariposas te seguirem até pegarmos o aumentador da garota lunar Depois entregue para o lagartixo e para ele encolhê-las Ótimo, mariposas gigantes! Ótimo! Oh, mariposas! Aposto que não conseguem me pegar! Não! Voltem aqui! Super velocidade de gato! Eu pego isso! Obrigada! Lembre-se, lagartixo Quando a corujita passar voando com as mariposas, encolha-las Entendido, menino gato! Ótimo! Eu vou checar com a garota lunar Uou! Ei! Pensei em uma maneira de deixar o plano do menino gato ainda melhor De novo não Lagartixo do pegantes! Lagartixo! Você está bem, lagartixo? Estou! Parece que eu ganhei peixinhas de pijama O desfile inteiro é meu! Todo meu! Precisamos encolher as mariposas! É a nossa única chance! Mas eu perdi o aumentador de novo Lá está ele! Hã? O que vamos fazer agora? Ah, isso é tudo minha culpa Desculpem por eu não arrumar as minhas bagunças na hora certa Hã? Esperem! É hora de ser um herói! Cá! 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 Cuidado, lagartixo! Não faça nada que possa agitá-lo! É exatamente isso que eu vou fazer Aqui, passarinho! Passarinho! É! Cá! Cá! Menino gato! Vamos alcançar a garota lunar! Bom trabalho, lagartixo! Oh-oh! Eu deveria ter arrumado essa bagunça também Super músculo de lagarto! Ah! Hã? Ah! Você acha que isso é um jogo? Bom passarinho! Hã? O menino gato e a corujita precisam da minha ajuda E você me deu uma grande ideia! Menino gato! Super essa de coruja! Não! 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 Isso! Encolhemos as mariposas! Não posso ter todos os carros alegóricos Mas ainda posso pegar o seu favorito, lagartixo! Prexa lunar! Agora te pegamos, garota lunar! Acham que algumas latas podem me impedir? Eu devo ter encolhido o seu cérebro também! Ha 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 ha! Ah! Fique longe de mim, seu frango gigante! Super músculo de lagarto! Ha! Bom trabalho, lagartixo! Só que... Como vamos pegar aquele pássaro gigante de volta? Muito bem! Já chega de aumentador! Está na hora de levá-lo de volta ao QG E arrumar as minhas outras bagunças! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia é salto! Uau! Ficou ótimo aqui, Greg! Levou uma eternidade! Mas agora está tudo em seu lugar! E eu estou pronto para o desfile! Oh-oh! Abaixem-se! Ah! Pelo menos o Lionel achou a minha câmera! Ha ha ha! Ha ha ha! É tudo culpa do trem, Corujita! Vamos logo, vamos logo, vamos logo! Por que você está tão empolgada, Maya? O parque ganhou uma atração incrível! O trem voador do parque! Eu vi quando fizeram um teste ontem! Ele era tão rápido! Vai ser igualzinho voar! Sabe, eu gosto de velocidade! Vroom, vroom! Sil, sil! Uau! Todo mundo quer andar nessa coisa! Porque é o trem mais rápido do mundo! Vamos! Vocês precisam ver isso! O quê? Nós chegamos aqui primeiro! Entra na fila! Ah, Maya! Senhoras e senhores! Meninos e meninas! O trem voador do parque... Subiu! Cadê o trem? Ele não pode ter sumido! Oh, mas é que nós queríamos tanto voar! Mas como que um trem grande assim desaparece? Ah, os trens andam nos trilhos, certo? Existem descidas e também loopings, mas o trilho ainda é um circuito fechado! Então como ele pode ter saído do trilho e ido embora? Olhem! É como se tivesse um trilho de trem ali! Mas agora não tem mais! Trilhos de trem não desaparecem assim! Só pode ter sido um vilão noturno! Os PJ Masks já vão chegar! É noite na cidade e um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! É! O Greg se torna... Lagartixo! É! O Connor se torna... Menino gato! A Maya se torna... Corozita! Corozita! Vamos, vamos, vamos! Para o planador Coruja! Ei, espera Corozita! Se nós vamos seguir aquele trilho, precisamos estar no chão! Tudo bem, bem pensado! É que eu queria muito que vocês andassem nele! Está bem! Então para o... Se ele não move, eu sei! Vamos logo! Ela está muito impaciente! Vamos logo, pessoal! Vamos logo! Procurando, procurando, nada aqui! Espera Corozita! As marcas dos trilhos desaparecidos estão aqui, se lembra? Então se a seguirmos... Vamos achar o trem? Isso! Vamos logo! Tá! Ah! Ah! Esse era o laboratório do Romeu? Parecia que sim, Lagartixo, mas se movia muito rápido! Talvez exista um... Pessoal, esqueçam o Romeu! Se ele está no laboratório, não pode estar andando naquele trem! Temos que descobrir quem está! Anda, anda, anda! Ah, está bem! Bem! A trilha acabou! Como vamos achar o trem agora? Olhos de coruja! Eu estou vendo uma coisa lá na frente! Uma coisa... Rápida! É ele! É o trem! Viram? Eu disse que ele é rápido! Agora vamos ver quem está dirigindo! Romeu? Ora, olá! PJ Masks! Não estava dirigindo o seu laboratório? Aquele não era eu! Ninguém está dirigindo o meu laboratório! Ele teve um curto-circuito e saiu andando sozinho! Mas ainda bem que eu tenho este trem super rápido para alcançá-lo! Mas de onde esses trilhos aqui vieram? Isso é fácil! Graças à minha invenção, o Empilha Trilhos! Ele coloca trilhos em qualquer lugar! Uau! Isso é mesmo legal! E o que é mais legal ainda é a outra parte da máquina, que recolhe os trilhos de novo! Mas, Romeu! Você não precisa desse trem! Ajudaremos a pegar o seu laboratório! Não vou devolver o trem quando recuperar o laboratório! Nem pensar! Com as ferramentas do laboratório, posso tornar este trem ainda mais rápido! Eu serei o vilão mais rápido do mundo! Hã? Aham! Aí está o meu laboratório! Hã? Tchauzinho, PJ Masks! Parece que vocês perderam este trem! Precisamos impedi-lo de alcançar o laboratório e tornar aquele trem ainda mais perigoso! Vamos, Corujita! Lá vamos nós, Romeu! Piloto automático! Que demais! E... Uau! Esse trem é muito legal! Ha! Eu estou quase te alcançando, laboratório sapeca! Hã? Ha! Aqueles PJ Masks nunca vão me alcançar naquele felino móvel super lento! Vamos lá, PJ Masks! Vamos parar o Romeu! Super asa de Coruja! Corujita! Uau! Eu quase bati naquele galho! Obrigada, menino gato! Sem pressa, Corujita! Vamos chegar lá! Ei! Que tal se a gente chegasse até ele bem, bem devagarzinho? Para que ser devagar? Vamos logo! Uau! 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 Corujita! Eu estou bem! Hã? Aqueles PJ Masks não podem estar no meu trem? Podem? Melhor garantir que não! Uau! Desculpe, pessoal! Parece que o Romeu descobriu que estamos no trem! Tudo bem! Ideia nova! Vamos pegar o Romeu de uma vez só! Ele não vai conseguir nos impedir! Muito bem! No três, vamos todos pular! Um, dois... Vamos lá, pessoal! Corujita! Não, espera! Uau! Por que, por que, por que eu não ouvi o menino gato e o lagartixo? Ele está quase alcançando o laboratório! Tudo porque eu estava com muita pressa! Corujita! Você está bem? Estou! Mas eu sinto muito! Sempre que vocês tinham um plano, eu me precipitei e... O plano não funcionou! Tudo bem! Você só estava muito empolgada para andarmos no trem! Eu vou cuidar desse braço, robô! Super músculo de lagartixo! Mas agora eu tenho um plano! E para que ele funcione, eu vou ter que esperar! É hora de ser uma heroína! É! Eu sei que estão todos aí, PJ Masks! Mas não por muito tempo! Uau! Rápido! Qual é seu plano, Corujita? Nós vamos fazer isso juntos! E vamos parar esse trem para sempre! Menino gato, dê um salto bem alto e pegue os galhos de árvore! Lagartixo, você desce rastejando perto do empilha-trilhos! Entendido, Corujita! E depois é a minha vez! Eu vou voar com os galhos até você e você vai usá-los para emperrar o empilha-trilhos e parar com os trilhos! Sem os trilhos, este trem nunca vai alcançar o laboratório do Romeu! Ótimo plano, Corujita! Acho que vai dar certo! Eu só preciso esperar que vocês façam suas partes primeiro! Vamos, PJ Masks! Opa! Lembre-se, Corujita! Não se apresse! Sua vez, menino gato! Eu vou só, sabem, esperar! Muito bem, meu empilha-trilhos! Mais trilhos! Mais trilhos! Super pulo do gato! Super pulo do gato! Muito bem, agora é a minha vez! Vá com calma! Muito bem, Corujita! O quê? Parem já, PJ Masks! Tarde demais, Romeu! Lagartício, empelha aquele empilha-trilhos! Super pulo do gato! Uou! Uou! Super a dereita de lagarto! Segurem em mim, pessoal! Uau! Eu cuido disso! Super músculo de lagarto! Viu, Romeu? Eu disse que pegaríamos o seu laboratório! Meu querido laboratório! Isso, isso, isso! Eu posso ter perdido meu trem! Mas eu sempre terei você, meu querido laboratório! Agora vamos levar esse trem de volta pra casa! Todo mundo no parque vai ficar tão feliz! Eu vou vencer vocês da próxima vez, PJ Masks! Hã? Mas ele nem agradeceu pela ajuda! Não se preocupe, Lagartício! Nós salvamos o trem voador do parque! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia saltamos! Êêê! Vamos lá! Está quase na hora! Eu já andei nesse trem uma vez, mas eu mal posso esperar pra andar de novo! Oiê! Tê! Ahm, podem ir na frente! É mesmo? Obrigada, Maya! Eu fico feliz em esperar! Aproveitem o passeio! Ele vai bem rápido! O lagartixo salva o Natal! Oh, Connor, amanhã é Natal e ainda não nevou! Se nevasse, seria incrível, mas ainda podemos nos divertir! Uou! Não consigo fazer isso! Ai! O que foi, Greg? É véspera de Natal! Você não está empolgado? Eu estou, mas não para patinar! Eu nunca fiz isso antes, então eu não sou nada bom! Não, podemos te ajudar! Vamos, é só tentar! Isso faz parte do Natal, como a árvore! Isso! Com as luzinhas e decorações! Que luzinhas e decorações? Essa não! Onde foram parar? Onde estão todos os enfeites? E os cordões de Natal! Até a estrela desapareceu! Estava tudo tão lindo! E tinha tantos enfeites! Eles não podem ter desaparecido! Alguém deve ter pegado ontem à noite! Mas como que alguém subiu até lá? É tão alto! Nós vamos descobrir! E não vamos precisar de patins para isso! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! É! Connor se torna! Menino gato! A Maya se torna! Corozita! Greg se torna! Lagartixo! Corozita! 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 Quem pegou as decorações subiu muito alto, então também temos que ir alto! Vamos! Para o planador coruja! Corozita! Olha, de coroja! Corozita! Olhem! É a Garota Lunar Lagartijas ofegantes! Está pegando todos os presentes Amanhã será Natal e ninguém terá nada pra abrir Garota Lunar, devolva já esses presentes Eles não pertencem a você Esqueçam seus tolinhos! São meus! O Natal será só pra mim! Min! Min! Ei! Se pudermos pegar a prancha lunar dela Ela não vai conseguir alcançar a chaminés Boa ideia, Lagartixo! Vamos lá! Eu vou colocá-la no chão! Asa de coruja! Ah! Uau! Uau! Ah! Au! Mariposas! Corujita, cuidado! Uau! Uau! Lagartixo, vou ir com a prancha lunar para longe da Garota Lunar Mas eu nunca andei em uma prancha lunar antes Eu acho que não vou conseguir Tchauzinho, gatinho! Estou indo embora daqui! Uau! Lagartixo, você está bem? Estou Eu sabia que não conseguiria voar na prancha lunar Desculpem Tudo bem, vamos atrás dela! O planador coruja não vai passar por ali Corujita, você voa atrás dela Nós te seguimos por terra Vamos, vamos! Ha! 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 Escute, Garota Lunar O quê? Por que apenas não devolve esses presentes? Por quê? Eu não quero! Venha pegar se achar que consegue Ei! Isso é meu! Cérebro de passarinho Não, 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 não! PJ Mask Eu preciso de um peso extra para trazê-la para o chão Super pulo do gato! O bichão é intrometido de novo Bem, vamos ver se os gatos caem mesmo em pé Menino gato! Ha! 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 Mariposa! Tchou! 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 Ah, não! Estou chegando! Lagartixo, suba na prancha lunar e a leve para longe daqui Subir nela de novo? Mas eu não sou bom! Vá logo! Lagartixo, eu aposto que você consegue se você tentar Uou! Serpente de escorregadias! É ainda mais difícil que patinar no gelo! Uou! Nem pensar! Eu não consigo fazer isso! Lagartixo! Você está bem? Eu não sou bom com coisas novas Tudo bem, não se preocupe A Corujita e eu vamos cuidar disso Vamos alcançar a Garota Lunar! Já siga, Garota Lunar! É hora de parar! Hora de te parar! Você quis dizer... Pegasus voa, Sandy! Ha! 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 Corujita! Uou! 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 Ai, baguncei as suas pernas, Corujita! Desculpe! Super fundo do gato! Uou! Uou! Não! Lagartixo, ajude! Saia já da minha prancha lunar! Corujita, o que vamos fazer? Olá! Eu estou muito tonta para fazer qualquer coisa agora Não vou conseguir voar em linha reta para ajudar Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato De novo? Mas eu não sou boa andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora Você precisa tentar de verdade Você consegue! Uou! Socorro! Menino gato! Tem razão, Corujita! Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo! É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde foi parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Segure-se firme, lagartixo! Você consegue! Lagartixo, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere! Vou te deixar a salva, eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Lagartixo, cuidado! Isso até que é legal! Uou! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Répteis contorcionistas! Estamos altos demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! Isso! Eu vou te pôr no chão! Devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, Garota Lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Ah! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Eu estou aqui sozinha! O quê? Você está sozinha no Natal? Mas isso é muito triste! Ei! Por que não passa véspera de Natal com a gente? Com vocês? É! Vamos precisar devolver essas decorações e esses presentes! Você pode ajudar! Depois passaremos o Natal todos juntos! O que me diz? Está bem! Eu acho! Então suba aqui! Nós vamos salvar o Natal! É! 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 E esse aqui é o último! Excelente! E você está ficando muito bom andando na prancha lunar, Lagartício! Obrigado! Agora que eu já peguei o jeito, eu adoro! Você ajudou bastante! Então pode ter sua prancha e seu ímã de volta! Tudo bem! Mas acho que você tem que ir agora! Então parece que o Natal acabou pra mim! Fique calma! Ainda não vamos embora! Temos uma parada para fazer! Uau! Não acha isso lindo, Garota Lunar? Eu acho que sim! Mas agora o Natal realmente acabou! E eu não ganhei nenhum presente! Ah! Você ganhou sim! São patins! Mas eu nunca patinei antes! Tudo bem! Eu também não! Mas nós vamos pegar o jeito! Venha! Vamos lá tentar! Ah! 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 PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o Natal salvamos! Ah! 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 Ei! O que está acontecendo? Está nevando! Nevando para o Natal! Pegue um pouco de neve com a língua! Ah! Tchau!